O deputado federal Rodrigo Pacheco, do Democratas, abriu mão de concorrer ao governo de Minas e vai disputar o Senado. O partido decidiu apoiar as candidaturas do PSDB. O deputado federal Rodrigo Pacheco comunicou a decisão em uma entrevista coletiva ao lado do presidente nacional do Democratas, Rodrigo Maia, e dos candidatos do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, e ao governo de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Num ato de desprendimento, adiando um sonho de ser governador do meu estado, eu o faço para bem do povo desse meu estado. Rodrigo Pacheco concorrerá ao Senado Federal após desistir da candidatura ao governo estadual um dia depois de ter o nome aprovado em convenção do partido. O senador Antônio Anastasia seguramente acolherá todos os nossos preceitos, princípios, ideias que nós sempre tivemos com toda sinceridade para Minas Gerais. O DEM em Minas Gerais segue a posição nacional adotada pelo partido de apoio ao PSDB. Obrigado.